Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Dos 190 milhões previstos no Orçamento para a Comunicação Social, 4 milhões destinam-se aos incentivos da Comunicação Social Regional. Valor que todos concordaremos que ao lado de qualquer um das 100 transferências que constam no mapa final para Lisboa e para o Porto, nos envergonha. De qualquer forma, a importância da imprensa e rádio regional, enquanto um rosto humanizante e próximo do país real, não é posta em causa por ninguém, todos estaremos de acordo. E isto porque tem como vocação um jornalismo de proximidade, todos reconhecendo, no fundo, o papel na diversificação cultural e na riqueza que espelham em termos da própria democracia. A Sra. Ministra valorizou esta área há pouco na resposta do seu discurso. No entanto, importa que tenha consciência a ausência do reconhecimento e consideração que vem sendo dada à comunicação social regional e local. Referiu, por exemplo, que o orçamento aumentou. Ora, o orçamento não aumentou. O orçamento é de 4 milhões este ano igual ao de 4 milhões do ano passado e representa 2% do orçamento da comunicação social. Por outro lado, conforme aqui também já foi dito, importa evitar que o Governo continue a cativar as verbas que se destinam a apoiar projetos das empresas regionais e locais da comunicação social, transferindo para as CCDRs as verbas nos prazos regularmente considerados. E, portanto, o que não tem acontecido. A questão que coloco à Sra. Ministra é se assuma a responsabilidade de assegurar, ainda este ano, a transferência de 2018 e, deste modo, viabilizar a transferência de 2019 durante o ano de 2019, ou se, pelo contrário, o valor de 2019 não tem qualquer possibilidade de execução e, portanto, significa zero. Muito obrigada.